Mas, para o tempo, o Ministério Público está vigilando alguma atividade econômica ou financeira que está fazendo de maneira uma operação clandestina. O cidadão de origem chinês está fazendo de operar supostamente como banquero ilegal fora de algum lugar ou de uma isla. Como está fazendo de uma operação grande, que também tem um ingrediente de lavamento de placa, o Ministério Público utiliza a expertise de RST para fazer raza de um caso na Bushiri, dois supermercados em Santa Helena Strat e outro na caia ritmo cerca de uma pompa de gasolina. Por raza, aqui temos uma suma de 900 mil florins e também alguma arma, entre as quais uma arma de candela. A natureza aqui é um lugar de domingo último. A placa será cerca de uma pessoa que está guardando o sospechado de uma banquera ilegal e que está envolvido em um on-ground banking. A pessoa que está detenida são dois homens de 36 e 47 anos e dois homens de 36 e 39 anos de idade. Também é o Serviço de Inteligência Fiscal e o Cuerpo de Mastroceira Real a forma parte de gente de reação aqui. Parte da investigação está para arrancar de um capital grande aqui da procedente e claro, que não é queira limitar apenas o capital confiscado, mas depois de um outro capital que não é queira de mobilizar no passado.